Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e pela essa caixinha vocês já até sabem sobre o que é o vídeo de hoje, né? É uma caixinha que chegou pra mim lá do Saia de Saia, pra quem me segue lá no Instagram já viu, né? Que eu posto sempre antes lá. E eu vim aqui então mostrar pra vocês os tecidos e pedi a opinião de vocês pra saberem o que vocês querem que eu faça com esses tecidos que chegaram, tá? Como eu disse lá no Instagram, eu nunca trabalhei com esse tecido, mas só pelo toque dele é um tecido ótimo, principalmente pra quem é iniciante na costura. Ele parece ser um tecido bem facinho de costurar, tá? Bom, deixa eu falar um pouquinho do Saia de Saia pra quem não conhece. O Saia de Saia já é parceiro nosso aqui no canal praticamente desde que a gente começou aqui o canal, muitos anos. E eles estão sempre enviando vários tecidos pra gente aqui, pra gente fazer os projetinhos, né? E os tecidos lá do Saia de Saia são todos tecidos exclusivos e de grandes marcas. E toda terça e quinta chega produto novo na loja, tá? Então, se você quer saber, sei lá, você comprou essa semana, semana que vem você quer comprar tecido, você já foi na loja? Pode ir de terça e quinta que vai ter coisa nova na loja, tá? Sempre tem, toda terça e quinta então chega novidade. Outra coisa também que é bacana falar é... Ela tem loja física, tá? Tem duas lojas, uma fica em Sorocaba e a outra fica em Americana. Pra quem é da região, vale super a pena dar um pulinho em uma das lojas dela pra conhecer. Inclusive, a loja de Sorocaba, em breve, vai ter uma inauguração lá, uma reinauguração, né? Que ela tá mudando a loja. Então, em breve vai mudar e daí vai ter uma reinauguração da loja. Vai ser uma loja nova, linda a loja, tá ficando. Quem segue ela no Instagram, acompanha aí, dá pra ver a loja como tá ficando linda. E se você não é da região, não tem problema. Você pode comprar pelo site ou pelo WhatsApp, tá? Eu vou deixar todos os dados da loja aqui pra quem quiser estar adquirindo os tecidos. Ela sempre tá com promoção, tecidos bacanas. Os tecidos dela são top, viu, gente? Tudo tecido de qualidade. E assim, né? Nem preciso falar que chega super rápido. Ela posta tarde pra mim e no outro dia de manhã já tá aqui. Chega muito rapidinho. Vou deixar aqui, ó. Ela mandou um cartãozinho escrito com carinho. Deixa eu tirar aqui, ó. Pra mostrar os dados pra vocês. Olha. E aqui atrás segue pra vocês todos os dados da loja. Mas não se preocupem que eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informação. E também lá no blog vai ter fotinho do tecido. E se você clicar, direciona você direto pra tá comprando os tecidos do Saia de Saia, tá bom? Então, agora eu vou mostrar os tecidos aqui de pertinho pra vocês. Olha como vem super bem embaladinho. Eu nem desmancho porque eu gosto de mostrar pra vocês quando chega. A minha vontade já é tirar tudo, mas eu gosto de mostrar pra vocês como que vem brulhadinho, o carinho que vem, sabe? Então, eu gosto muito de mostrar antes de tirar. Então, agora que eu já mostrei como veio super bem embaladinho, eu vou tirar os tecidos e mostrar de pertinho pra vocês. Os dois cortes que ela me enviou são ponto Roma. Como eu disse pra vocês, é a primeira vez que eu vou costurar esse ponto Roma. E o ponto Roma, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês de pertinho. Ele é um tecido grosso, ele tem elastano, olha, aqui por aqui vocês conseguem ver eu puxando, tá vendo? Quando eu estico, ó. Ele é bem grossinho, tá? Tem bastante elasticidade. E ele, por ser um tecido mais grosso, assim, mais pesado, ele é ideal pra quem tá aí começando a costurar. Porque quando você costura e você, quando você tá começando e você vai pegar aqueles tecidos mais fininhos, viscose, cetim, os tecidos eles escorregam na máquina, fica mais difícil de você trabalhar com ele pra quem não tem tanta prática. Então, sempre quando a pessoa é iniciante, eu sempre indico esses tecidos mais grossos, porque, porque na hora de costurar ele não vai ficar mexendo ali na máquina e não vai sair tanto fora do lugar, que nem os tecidos mais leves. Então, sempre pra começar eu indico esses tecidos mais grossos. E, gente, maravilhosa. Olha essa estampa, super cara de primavera e verão. Olha, eu vou falar pra vocês o que eu estou com a ideia de fazer, tá? Eu recebi vários pedidos disso, então, com este daqui, eu tô com essa ideia. Se vocês não gostarem, me deixem aqui embaixo. O que tiver mais pedido, eu faço. Se vocês não quiserem, o que eu vou falar pra vocês. Então, me deixem aqui embaixo. O que tiver mais pedido, eu vou fazer com os tecidos, tá? Este daqui, que ele é uma estampa, né, mais florida, tá super cara de primavera e verão, este daqui, né? O que eu pensei em fazer? Uma bermudinha, tá? Com um coletinho, sabe, pra você usar? O que vocês acham? Eu tô recebendo muitos pedidos pra fazer colete e bermuda de neoprene. Ele é muito parecido com o neoprene, mas não é. Ele é o ponto Roma. Ele é bem parecido mesmo com o neoprene, então, eu acho que vai ficar o caimento bem parecido. Vai ficar bem bacana. Então, a minha ideia com este é uma bermudinha e o coletinho. Se vocês quiserem outra opção, é só vocês colocarem aqui embaixo. Só que assim, né, na hora de votar, antes de vocês colocarem o que vocês querem, olha se alguma pessoa já não escreveu. Sei lá, você quer um vestido. Olha se a pessoa já não escreveu o vestido, aí você curte o comentário dela. Porque eu olho o que tem mais curtidas lá, eu acabo fazendo o projeto, tá? Então, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Então, este é o primeiro tecido, esse ponto Roma maravilhoso. Já tô louca pra fazer. Então, me falem aqui embaixo o que vocês preferem. Se vocês gostaram da minha ideia, ou se vocês preferem aí alguma outra coisa, um vestido, né? Vestido, eu tô pensando em fazer com o outro. Eu não sei vocês, mas eu amo esse tom de azul. Este daqui é sério. Olha um vestido com este ponto Roma. Como eu disse, olha, ele também é grosso, tá vendo? Ó, bem encorpado, tem elastano. Gente, não, fala sério. Isso aqui tá com cara de vestido, não tá? Ó, ou vestido ou a saia. Mas eu ainda, olha, eu ainda tô na... Olha, dá pra fazer... Não sei se dá pra fazer uma saia longa godê, mas se não dá, tá quase. O que vocês preferem? Saia ou vestido? Então, me deixem aqui falando qual dos dois vocês preferem. Saia ou vestido? Tá? Eu confesso que isso aqui tá com cara de vestido, né? Foram esses dois cortes que chegaram pra mim lá do saia de saia. Eu amei os tecidos. Gente, eu, olha, adorei mesmo. Eu nunca tinha... Na verdade, eu nunca tinha nem pegado esse tecido na mão. Quando as pessoas falavam ponto Roma, não imaginava qual era. Agora, a gente vai costurar. E dá pra costurar na máquina reta, doméstica e normal, tá? Tanto que eu vou fazer com vocês na máquina doméstica. Então, não se preocupem, porque tem muita gente que não tem overlock e aí acha que... Ai, meu Deus, mas eu não vou conseguir costurar malha na minha máquina. Consegue sim, tá? É só usar aquela agulha de cabeça dourada que eu já falei aqui pra vocês que ela costura normal. Então, não se apeguem a isso. E pra quem tá começando aí, pra quem é iniciante, é um ótimo tecido. Porque, como eu disse, ele é mais pesado. Ele não vai ficar correndo na hora de você costurar. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, pode me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode enviar direto lá pro pessoal do Saia de Saia. Manda um WhatsApp que eles respondem vocês na hora. Tem várias vendedoras lá. E elas ficam lá no WhatsApp, elas atendem vocês, tira fotinho, sabe? Se vocês têm alguma dúvida, elas esclarecem. Outra coisa, eles têm aviamentos lá. Tudo aviamento de marca. Inclusive, eu já trouxe aqui até alguns aviamentos deles aqui. Top os aviamentos, hein? Tudo com a marca das empresas aí, de marca grande, né? Então, vale super a pena dar uma olhadinha no site. Ou eu aconselho vocês a irem na loja, tá? Porque se você for da região, vale a pena dar uma olhadinha na loja. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficar aguardando aqui a votação de vocês, tá? Mas já deixem aqui embaixo já, pra mim começar a já pensar aí nos projetos. E começar a pôr no papel aqui, pra depois a gente trazer pro tecido, né? Bom, então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo de recebidos. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo, pra gente já estar confeccionando uma dessas peças.